É, galera, vou pegar uma medalhinha aí, hein? Hoje é o final, joguei bem pra caramba, hoje o dia foi bom. Fiquei em segundo lugar, rapaziada. Vambora. Vou sortear a medalhinha. Max, como é que tá sendo o campeonato aí? Ah, tá sendo legal, dá pra ver que o pessoal joga e tal. Gostou do nível, o nível tá forte? Sim, sim. Você tá empolgado a treinar mais pra vir jogar também, competir? Ah, sim, eu sempre treino, acho que dá pra desenvolver e talvez chegar num pod, assim. Dá pra buscar. Quanto tempo você acha que vai levar pra você jogar os campeonatos e tudo mais? Um ano e meio. Um ano e meio treinando, tu me sente? Aham. É isso aí, ano que vem o Max já tá nos campeonatos, rapaziada. Vamo aí. Pegar a medalhinha, pessoal, vamo ver. Só o Elder, cara. Só o Elder, deve tá vindo já. Pessoal, vou pausar o vídeo e depois nós continuamos o jogo do Luka lá, beleza? Deixa aqui no like e já se inscreve. Tamo junto.